. Caiu com a pelota, frente à defesa, passou a defesa, ela vai caiu, 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 caiu com a pelota, caiu com a pelota, remato... E esse é o gol! Gol! . Si, Thaís, seria melhor que tu vieses de Brasil, e tu volverás a mi lado, eu te quero. Caiu, que haces? Date prisa, senão vais a digastar de trabalho, por favor. Ficou? Sim, sim! Trabajaste até muito tarde, à noite. Estás preocupada? Não se preocupe, pagaremos todas nossas díadas. Eu também posso ajudar. Deixarei o colégio e, não sei, eu não vou... Por favor, senta-te, senta-te. Não se preocupe, o mais importante é que sigas estudiando, que se és boa alunora, e serás médica... Médica ou afogada, ou o que tu quieras. Mamá, mamá, a nevera está vazia. Não temos nada para desayunar. Que? Mamá, onde está a minha camiseta? Não sei o que me pôr. Toda a roupa está sucia. Já não sei, ponte algo de tua irmã. Mamá, quando te vai de compras? Não queda nada para comer. Te lo comiste todo anoche. Há pan para todos, não? Mamá, a maestra me pediu a plata por o quaderno. Sou a única que não pagou. Me dá a vergonha. Não quero ir ao colegio e me dói o vento. Olá, senhora. Olá. Que tal? Bem, graças, e tu? Bem. Oi, já é tarde. Temos que ir. Vamos. Adiós. Adiós. Mamá está muito preocupada. Temos muitas deudas e eu sigo tendo esse sonho muito raro, onde sou o melhor futbolista do Brasil. Caio, não viste aquele chico e aquela chica? Parece que são do Brasil. E estão buscando novos talentos. E mira, seguro que estão aqui para contratar. E se o fazem, podras solucionar todos os seus problemas. E darás a sua mãe e quando te veas na televisão, Pois mira, já vai verás. E mira, te está chamando por favor, está agora la chica. Já? Tchau. 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 Obrigado.